Música Hello pessoalinhas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus E sejam muito bem vindos ao último vídeo de comprinhas deste ano de 2015 Oh não! Quer saber porquê? Então vem comigo! Música Primeiramente eu gostaria de ir abrir o meu coração pra vocês Porque na verdade não tem como vocês entenderem porquê eu não vou mais comprar deste ano Sem explicar e sem abrir meu coração, sem explicar direitinho o que aconteceu esses dias De uns tempos pra cá, o que anda acontecendo Bom, quem me acompanha no Snapchat viu que esses dias atrás, na verdade alguns meses atrás Eu tava tirando passaporte, tava indo na receita, tava indo em Brasília pra fazer algumas coisinhas Porque eu estava com a programação, eu e meu marido, de a gente passar a nossa segunda lua de mel nos Estados Unidos Nós estávamos com tudo programado, gente, tudo programado, tirando passaporte, tirando vista e tudo E nós, mais ou menos em março, nós tínhamos sentado pra colocar as contas no papel E o que a gente teria que economizar pra conseguir viajar pros Estados Unidos em novembro Até aí tudo bem, né gente? Só que o que acontece? O que é que acontece? Dona Fernandinha aqui, eu, não conseguiu se conter nos gastos Aí quando foi, dois meses atrás, mais ou menos A gente sentou pra fazer contas, pra ver o que a gente tinha, que dinheiro que a gente tinha E o quanto que a gente precisava e se daria pra gente continuar com os nossos planos Foi aí que nós descobrimos que nós não teríamos condições de viajar aos Estados Unidos em novembro Porque eu gastei muito e nós não tínhamos dinheiro E a gente tem que adiar esse sonho por minha causa, sabe? Eu me senti, sabe quando você sentiu que eu consigo isso pesado, assim? Porque não era sonho só meu, é um sonho meu e do meu marido Eu sei que muitas de vocês chegaram aqui no canal acompanhando dieta festa Acompanhando, né, durante os meses se eu conseguiria gastar o tanto que eu tinha determinado Eu sei que muita gente chegou aqui por causa das comprinhas, né? E eu fiquei assim, gente, mas se eu deixo de fazer compras Eu deixo de, as pessoas param de gostar dos meus vídeos Aí eu fiquei, sabe, nessa nóia, assim, esquisita Eu fiquei muito com essa nóia, muito esquisita Aí veio aquele negócio, ai meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço E depois eu falei assim, gente, mas qual que é a minha prioridade? Qual é o meu sonho? O que eu quero pra minha vida? Meu canal vai ser restrito só a dieta festa? Vai ser restrito a comprinhas? Eu não quero isso, eu quero passar pra vocês Muito mais do que meu coração tem pra oferecer, sabe? Muito mais do que eu tenho a mostrar pra vocês A oferecer de um bom conteúdo do que isso Então, foi com muito, assim, ó, muito desespero, muito medo Que eu determinei pra minha vida que este ano eu não vou comprar mais E eu até coloquei Roller Joy aqui no título Porque muita gente me pergunta Fernanda, você vai comprar o Roller Joy? Você comprou? Você quer? Você deseja? Gente, desejar, desejar o desejo do fundo do meu coração mesmo Ter o Roller Joy Que beliceira que não gostaria de ter o Roller Joy? Só porque, como eu disse, eu tenho as minhas prioridades E a minha prioridade no momento não é o Roller Joy Então, por mais que me doa muito no coração Eu saber que ele não vai ter mais pra vender E que se um dia eu resolver der a louca de querer um Roller Joy Eu vou ter que morrer na mão de alguém Que vamos supor que aparece pra vender Que eu duvido muito Mas supondo que alguém aparece pra vender Vai parecer vendendo muito caro esse negócio Mas mesmo assim, eu vou em busca dos meus sonhos, sabe? Mesmo que pra isso seja Eu tenho que pagar um preço Eu tenho que, né, pagar um preço muito alto que seja E que tenho que ficar sem comprar durante esse ano inteiro E eu tenho certeza que, ó Vai dar certo E eu já estava meio pensativa durante esse tempo Então eu procurei gastar o menos possível Mas, de qualquer forma, eu gastei, né Algumas coisinhas que vocês já sabem, né Que eu sou meio louca Tipo Melissa Essa Melissa, eu já fiz resenha dela aqui no canal Pode procurar aqui Melissa Flox e Melissa Charlotte Ela foi R$130 Não tem muito o que dizer dela Porque eu já falei nela no Comprinhas No Comprinhas não, perdão Na resenha que foi ao ar Essa semana passada, se eu não me engano Então corre lá e dá uma olhadinha na resenha Se você tem alguma dúvida sobre esse modelo Que é muito lindinha Melissa Flox Que eu comprei lá no Rio de Janeiro Da mãe da Amanda Que ela vende Melissa Ela tem vários modelos de Melissa Antigas, assim Que geralmente não tem mais em loja E eu paguei R$75,00 nela Foi um super investimento Porque eu achei ela bem barata Ela é muito lindinha, né, gente R$75,00 Tá somando aqui, né, gente Tanto que eu gastei, né Últimas comprinhas do ano Outra comprinha também que eu fiz Foi este biquíni Hot pants Que eu comprei para ir para o Rio também Ele foi R$85,00 Essa parte de baixo O conjunto foi R$85,00, né A parte de baixo E esta parte de cima Que não tem bojo nem nada Ele é tipo um topzinho De amarrar assim Muito lindinho Então este biquininho Foi R$85,00 Super, super lindinho Que eu comprei na Corco Ajo É uma loja daqui de Goiânia Mas eles vendem pela internet também Inclusive muita gente me perguntou Porque ela tinha muitas estampas lindas Eu mostrei no Snapchat também no dia As estampas que tinham lá Gente, era cada um mais linda que a outra Eu custei e me decidi por essa Linda demais Muito bonita Meu rimeuzinho que tinha acabado Desse aqui que é um dos que eu mais uso E ele tinha acabado E eu comprei ele por R$29,00 Lá no Shopping dos Cosméticos Eu posso ter um milhão de rimes Que eu tenho Vários rimes Mas esse aqui eu nunca Nunca fico sem Porque ele é muito bom Pantufas Pode somar duas pantufas aqui Porque na verdade eu comprei duas no dia Não comprei só uma Eu comprei uma pra mim Comprei uma pra minha amiga A Vivi E ela também fica apena aqui Inclusive, ó Como ela foi muito baratinha Eu já imaginei que ela não ia durar muito tempo não E eu uso praticamente todo o tempo Porque eu fico em casa só de pantufa, né Então ela foi R$20,00 E comprei num extra Num dia que tava de promoção Cheguei lá pra fazer a compra de mercado E ela tava lá Oi, eu Oi Supermercado já era O meu negócio agora é pantufa E ela foi muito lindinha Tinha várias lá Eu mostrei também no Snapchat Um dia as opções que tinham De pantufas lá E é muito, muito, muito lindinha Ela custa sobreviver a meus sobrinhos Porque meus sobrinhos vêm pra cá Eles querem só essa pantufa E vira luta com essa pantufa A gente acha que é por isso que ela tá meio destruidinha Vocês acreditam que essas são as minhas únicas comprinhas Dos últimos meses? Dos últimos dois meses? Quer dizer Eu quase bati o meu recorde de economia, gente Daqui pra frente eu vou evitar ir em shopping Vou evitar ir em feira Vou evitar ir em campinas Vou evitar tudo que eu puder evitar Mesmo de coração Então talvez esse vídeo sirva também Te dar uma alerta de que Nós precisamos ter o dinheiro em caixa, né gente Acho que hoje em dia nós não podemos confiar No que nós estamos vivendo no dia A gente tem que economizar pra um futuro, né Pra quando precisar Pra uma viagem, pra realizar um sonho Seja lá qual for o objetivo É importante ter um dinheirinho em caixa Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Desculpa aí a conversação Mas eu senti vontade de abrir meu coração pra vocês De falar tudo isso hoje, tá bom? E eu espero que incentive vocês, tá gente? Vamos economizar Vamos juntar dinheirinho Vamos deixar de gastar desnecessariamente Vamos comprar somente o que for necessário Vamos deixar pra comprar som da liquidação Quando tiver tudo barato, né Que é uma boa ideia também Um beijo Bem grandão pra vocês E não deixe de dar um joinha no vídeo Se você gostou, tá bom? Tchau, tchau Até a próxima